O que é a liberdade? Grau de independência legítimo que o cidadão, ou povo, ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Liberdade também pode ser um conjunto de direitos reconhecido ao indivíduo isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder de um cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que faculta a lei. Ou seja, porque nós somos suíços e vivemos, temos direitos e deveres. Ou seja, o meu direito termina quando começa o do próximo. Será mesmo que funciona assim? Esse é o canal Pirota. Enquanto roda a vinheta, deixa já o seu joinha, o seu like, porque hoje nós vamos falar qual é o preço da liberdade, qual é o valor. Olá, eu sou o Rogério Pirota. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Você já agradeceu a Deus pela liberdade do dia de hoje? Como está aproveitando essa liberdade de forma sábia, de forma sadia? E falar de forma sábia, vamos ver o ponto de vista de alguns sábios referente à liberdade. Eu separei Platão, Sócrates, Jesus Cristo e o Bruce Lee. Vamos lá? Para Platão, liberdade era que cada humano teria sua preferência para sobreviver dentro da dignidade. Mesmo que ele escolheu viver em conformidade com a moral ou não. Nos dias de hoje, essa palavra ainda é difícil desistir. Mas Platão, naquela época, já falava sobre a dignidade. Já Sócrates 469, 399 a.C. acreditava que o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. É dele a célebre frase, conheça-te a ti mesmo. Uma contradição da época foi a existência da escravidão. E a profissão de pensar era o exercício de liberdade para os homens livres. Hoje não há escravidão, entre aspas. Mas muitas das vezes a gente é preso pelos nossos pensamentos negativos, que impede que nós tenhamos a liberdade de crescer, de aprender, de progredir. Agora vamos falar também do nosso mestre Jesus Cristo, para aqueles que são cristãos, verdadeiros, verdadeiros homens, sobre a liberdade. Jesus Cristo, cumpridor da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, é o mundo para libertar a humanidade do pecado. Porque a lei tornou-se impotente para salvar. As pessoas erravam, matavam um animal sem defeito, sacrificavam em holocaustos a Deus e tudo certo. E os animais virem, 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 virem. E o povo não parava de pecar. Então Jesus se fez um cordeiro, sem manchas, sem pecado. Morreu para que a humanidade tivesse um jugo suave, um fardo leve e fosse liberto dos seus pecados. E seguissem o seu exemplo de pessoa. Referente ser humilde não é usar uma roupa rasgada, um sapato furado e nem falar um português errado. Ser humilde no quesito que Jesus Cristo nos ensina é ter a humildade de reconhecer quando erramos. E se for necessário, damos um passo para trás para que possamos ver esse quadro com maior amplitude e analisar a causa dos problemas, as possibilidades de resolver e escolher a melhor alternativa. Bruce Lee é admirado por muitos estudos, por cara de arte marcial. Ele tem uma frase muito interessante sobre a liberdade. E ela diz assim, Quem disse que precisamos ganhar a liberdade? A liberdade sempre esteve conosco e não é algo a ser ganho. Depois de servir fórmulas específicas, nós nos tornamos, nós simplesmente somos. Nós nos tornamos libertos e simplesmente somos libertos. Ou seja, liberdade não se ganha, liberdade se conquista. Temos que correr atrás, seja financeira, seja liberdade de pensão, seja liberdade de viver, liberdade de saúde. Interessante, né? Hoje nós estamos numa tarde chuvosa aqui no Número do Paraná, uma menção, né? E às vezes pode estar dando uma interferência no áudio. E mediante a chuva ela cai no terreno do bom e também do ruim. Tem pessoas que tem pernas perfeitas, mas tem a preguiça de andar uma quadra. Onde vai? Vai de carro, vai de moto. E aí quando chega a enfermidade, onde o homem não plantou os hábitos. Muitas das vezes acaba a sua liberdade de ter saúde ou até a viver. Mas a escolha entre um refrigerante, um whisky, um suco natural sem açúcar, um tererê, muitas das vezes vai fazer você ter ou não a liberdade de passar por uma fase difícil. Eu passei numa fase do misturismo com um black do vírus que tá assolando a terra. Fiquei 15 dias sem poder sair. Foi bom. Aproveitei porque eu sei que nada é eterno. Durmi mais como no vídeo anterior do Einstein. Só gostei. Coloquei algumas tendências em dia da minha faculdade. Aproveitei, né? Voltando ao assunto, a pessoa cai numa situação dessa e não plantou bons hábitos, bons costumes e vai ter dificuldade. Muitas das vezes sua família vai sofrer junto, vai ficar cuidando dessa pessoa ou às vezes parte desse mundo. Então, requeijão é maravilhoso? X-monstrão? Biscoitos recheados? Pizza? Rogério, você tá ficando louco? Não. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, se você quer comer um escoitinho recheado, não impede que você coma. Come um, dois, não precisa comer um pacote de beijo. Vai tomar refri? Tome lá no domínio. Poco ou no vasco, pois tome bastante água. Você não precisa ter uma vida chata, mas precisa ter limite. Da mesma forma, alimentação errada ou alimentação certa. Fazer exercícios físicos também tem um limite. A dosagem da diferença entre o remédio e o veneno. Se eu for fazer supino, colocar 500 quilos vai ser um veneno pra mim. Por quê? Eu suporto, em média, 100 quilos. E lá quando eu comecei, comecei com 10 quilos a cada lado, né? E tem pessoas que começam com 5, outras só com a barra. Então, temos que usar a sabedoria. Eu sei que é ruim deixar os doces. Inclusive, foram feitos estudos. E no laboratório, colocaram um prato pondendo cocaína e outro prato pondendo açúcar. E nesse local, tinha um casal de ratos. E os ratos permaneciam mais no prato de açúcar do que no prato de cocaína. Ou seja, o açúcar, ele vicia muito mais rápido. E é muito mais difícil de largar. Para mim, essa fase que eu passei foi difícil. Mas o fato de ficar preso. Pois os efeitos... Eu acredito que passei por gripes muito mais fortes do que esse mal que está acontecendo. Mas, vai de pessoa pra pessoa. Eu vou para meu trabalho de moto. Mas, chegando lá, cobranças, idas ao bancos e outros serviços com parceiros. Onde for necessário, eu tenho oportunidade de um raio de dois pontos. Eu vou até outro ciclo. Porque eu vou poluir menos o meio ambiente. E vou estar fortalecendo a minha imunidade. Preparando a minha saúde. O sistema respiratório. Então, o que você está fazendo para melhorar a sua respiração? Para melhorar até o meio ambiente que você vive? Que é menos poluído? Você está separando os lixos? Tudo isso se resume também em liberdade. É evidente, principalmente em cidades pequenas, o percentual de pessoas. Ao ver você pedalando, ou até mesmo andando a pé. E por dia, desfaz. Mas e daí? Se você está com os seus vencimentos em dia, ninguém paga suas contas. Andar a pé ou pedalar é uma escolha sua. Uma escolha de poluir menos, contribuir mais no meio ambiente. Para ter uma saúde melhor. Uma outra coisa que levou a pensar. O ser humano que comete crime. E ele é privado da liberdade. Mas ele cumpre lá o seu tempo. E ganha. Ou seja, volta a ter a liberdade. Mas comete crime. E volta a ser preso novo. Esse, ele é um escravo de pecado. Um escravo do mal. E não tem nada, nada melhor do que ter Deus, ter saúde e liberdade. Estou ficando por aqui, galera. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí